Oi galera, tudo bem? Aqui é a Marissa trazendo mais um vídeo pro canada e dessa vez aqui galera eu quero fazer na minha casa, mas não deu por fazer na casa do meu amigo Mafesp, então aqui na minha casa eu vou tentar fazer um lanche especial, então eu não sei o que, ó. Então tudo isso aqui vai sair caro pra mim então eu vou levar uns chips de picles, né? Deixa eu levar grátis então moça, eu vou levar aqui, será que eu levo pão com presunto, pão com presunto, suco de laranja pra amanhã? Ah, peraí, e também será que aqui eu levo uma coca-cola? Onde que tem coca-cola aqui? Ah, tem coca-cola sem açúcar, tem coca-cola com açúcar e tem coca-cola sabor limão Eu acho que eu vou levar uma coca-cola com açúcar Aí, é essa aqui, vou levar essa aqui com açúcar pra apimentar as pessoas Aqui Eu acho que eu vou levar aqui, como ninguém vai querer um pacote, é, um chip de picles, né? Eu vou levar aqui um chip de sabor batata Ah, eu vou levar uns nachos, nachos pra ser bom Deixa eu ver o que mais, eu vou também levar aqui, é, um chip sabor batata Eu vou levar dois chips de sabor apimentado, porque eu acho que levando apimentado vai ser melhor Vou derrubar aqui Aqui, ó, dois chips de apimentado, é batatinha na verdade, mas dois chips de apimentado eu acho que vai ser melhor Ah, eu peguei outros nachos, nachos também vai ser bom Cadê o apimentado? O apimentado Aqui eu peguei Eu vou levar também outros chips aqui sabor batata Os chips de picles eu acho que nem muita gente voar vai querer, né? Então só vou levar pra mim, tá? O que o chocolate agora eu vou levar? Eu vou levar o chocolate de cabra ou leite, que é o mais bom de todos De todos os chocolates, o mais bom é o chocolate de cabra ou leite Eu chamo de cabra ou leite porque acho que tem que chamar Pera aí então, eu quero fazer um negócio antes Vou só começar aqui de novo, vou ter que reiniciar esse nível E bora Ah, pera aí, tem uma parte na outra cidade também que eu queria explorar, né? Tem aquela parte de manual, de paramanual Tá, o carro lá passa em OV, vamos passar aqui Se não me engano, é por aqui, né? Não sei se era por aqui É por aqui mesmo É por aqui mesmo? Ah, é Sim, só que antes eu tenho que achar aqui uns 50 Então, eu tenho que achar aqui uns 50 centavos Bora vir aqui na minha casa Catar uns 50 centavos Deixa eu ver, cadê uns 50 centavos? Aqui, ó 50 centavos Posso pegar esses 50 centavos emprestados? Cabra, cabra e cabra Acho que é um sim, né? Tá, tô levando aqui então É 50 centavos aqui Isso aqui é na verdade real Então eu vou Então eu vou falar real em centavos E centavos em real É aqui, ó Vamos vir na loja de chapéus Só aceitamos dinheiro Encontre dinheiro para comprar alguns chapéus Por isso aqui, dinheiro Simulador de chapéus Escolha o chapéu na vitrine Máquina é vitrine Compre o chapéu Com uma grana Ah, eu tenho que comprar o chapéu com uma grana Ah, então será que o artefato Será que é esse aqui? Peraí O dinheiro ficou bugado Eu vou ter que achar mais 50 centavos Né? Vamos vir aqui dentro desse hotel Catar mais 50 centavos Então a gente tem aqui, ó Nossa Quero ficar pulando aqui Dá para ouvir a música lá de cima Da festa que está dando lá Mas eu não fico convidado, tá? Escolhi um chapéu com dinheiro Eu quero esse chapéu aqui, ó Como é que eu faço para pegar esse chapéu? Deixa eu dar uma cabeça Nossa Isso aqui é uma caneta? Cara, como é que faz para ela catar? E também, cadê meu dinheiro? Que fúto, ó Então eu vou ter que trazer só 10 centavos Vamos lá pegar 10 centavos Vamos sentar a Vito Aí pronto Vamos sentar a Vito aqui Eita Daqui, cheguei Agora eu vou dar aqui para a moça Você é um mago? Eu não queria o chapéu do mago Peraí, peraí Falar em mago? Peraí Deixa eu vir aqui Deixa eu vir aqui Peraí Não, sério, sério Não, sério Cadê aquela parte lá? Que agora aquela parte ficou bombada Meu Deus Olha isso aqui Como que eu vou botar o chapéu aqui? Cara, se esse chapéu aqui não for o artefato Eu vou ficar muito brava Aquele artefato daquela parte, se não me engano É por aqui Eu vou cair Como assim, hero? A moça está com nojo de mim Peraí que esse chapéu aqui está meio estranho Tem uma catapunta ali Depois que a gente vê ela Se não me engano é para cá A gente vai ir 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 para cá A gente não é Mais ou menos aqui para frente Aqui para frente Aqui, ó Por favor, diga o que é Encontrou Traga o artefato para ganhar o poder Esse aqui não é Não é esse aqui? Pronto Ah, mas esse aqui não é? Por favor Se não... Ah, não Não, não Não Eu vou ter que voltar de novo com esse dinheiro Com mais 10 centavos na conta Aquela moça, se não der para escolher outro chapéu Pode pôr? Peraí Ah, não, não é para cá Eu tenho que voltar Relo de brinquedo É aqui Por favor Diga que dá para trocar Moça, eu quero trocar Eu quero trocar por esse aqui Nossa Ai, vou ter que reiniciar de novo Pegar 50 centavos Ir lá no lugar Pegar 50 centavos Pegar mais de 50 centavos Olha Acho que é coroa Aqui é para entregar Tá Bora lá então achar mais 50 centavos Obrigado Gente, toda vez que me elejo aí Eu sempre vou dar um obrigado como recompensa Obrigado Obrigado Como eu sou uma cabra anjo Eu tenho que sempre dar Eu não quero a flor Eu quero dinheiro Aí Peguei aqui 50 centavos Ah, mas eu tinha que ir lá antes Ah, gente Eu vou fazer o seguinte Vou deixar os 50 centavos fora Aí eu vou lá com 50 centavos Cato mais 50 centavos Aí depois eu pego mais 10 50 centavos Aqui, ó Vou deixar aqui fora Ninguém rouba Quem roubar vai levar Só aceitamos dinheiro Encontre o dinheiro para comprar alguns chapéus E se eu trazer? Simulador de chapéu Escolho um chapéu na vitrine Esse aqui, ó Cadê o dinheiro? Ah, mano Não acredito E eu não quero pegar o chapéu do mago Eu quero pegar esse chapéu aqui, ó Essa máscara aqui Se não der para catar a máscara Eu vou ficar muito brava Aí eu falei A moça, ela é muito roubada Você tem que dar 50 centavos Depois você pega mais 50 centavos Depois você tem que dar 10 centavos E daí a moça lá Fica com 1 milhão 50 Mais 50 Igual 100 Mais 100 É mais 10 É igual 110 A moça lá Fica com 110 Enquanto a gente cobre Só com real Eu quero esse aqui, ó Esse aqui, ó Escolha um chapéu na vitrine Esse aqui, ó Nossa, dá o do mago Aí eu falei Tem que dar mais 10 centavos Para ela Nossa, tô falando que dá para ouvir aqui Peraí, será que aqui Tá, vou pegar esses 10 centavos Caiu fora Tá, eita Tô destruindo tudo Só para ganhar isso aqui E não chega perto Tem que devagar Aí, e cata Pega esse aqui Vai Não dá para pegar Mano Só dá para pegar do mago mesmo O que eu vou fazer com o mago, ó Então, galera Eu vou encerrar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve Para ajudar o nosso canal Compartilhe Para a gente trazer mais conteúdo É... É... Aqui para o nosso canal Então, tchau, galerinha Tchau, tchau, tchau 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 Tchau